Vamos aguardar o menino que vai colocar fogo na fogueira O caralho está subindo, vai devagar Vai com calma que vai pegar a estrada longa Vai com calma que vai pegar a estrada longa Vai com calma que vai pegar a estrada longa Você viu que que vai pegar a estrada longa Vamos ver as palavras do Jorge, a vereadora da comunidade de Xanzão É com vocês, Jorge Calma, Rafael Passe tranquilo, hoje ninguém não tem compromisso Pessoal estáالha aqui, muito tempo Porque todo mundo chega se olhando agora Tinha, boa noite a todos Eu só quero agradecer O meu parceiro de partida Representante do PSR Assembleia do Paraná O Adelino Ribeiro Aqui presente nessa festa de São João É a primeira que ele veio participar com nós E vai ser muito Agradecer o prefeito, o vice A comissão da associação A comunidade de São João E todos os moradores da comunidade A gente que participa aqui Sabe a dificuldade, como que é difícil A gente organizar essa festa Eu agradeço o pessoal do churrasqueiro A cozinha, os bars É todos os que estão trabalhando E tem nada que eu tô aqui Mas eu sei que eu ia ter lá no meio O garçom, tá tudo lá trabalhando Calma Rafael Mas eu gente Só quero agradecer a vocês Que a gente organiza a festa Mas quem faz a festa É vocês É a população do Miratã E da região que vem aqui participar com nós Muito obrigado E quem faz que tenha uma boa festa E se divide à vontade Muito obrigado Muito obrigado Amém. Desce Rafael! Já pegou fogo, meu fogo velho! Desce Rafael! Menina, eu falo sobre! Agora eu falo bem! Com muita calma de pagar! Meu Deus do céu! É a한다! Corruptos! Ae! Ae! Ei, não, ninguém me dá para a espiração! É o meu poder! Ae! É o meu poder! É o meu poder! Tem uma bunda aqui! Música Música E a comissão organizadora agradece a presença de todos. E os jovens daqui da comunidade de São João construíram dentro do Paraná. Hoje não tem nenhuma fogueira igual a essa. É uma honra para nós e uma honra ao povo de Ubiratã que tem essa homenagem de São João. Muito obrigado, boa noite. Música E agora vai começar o show com a Ilana Maquiama. Já está enrolando a língua. Música 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 Música